e estamos indo segundo dia de passeio o bem tá levando um banco porque esse banco bem vou fazer uma foto com ele no mar tô muito ansiosa para mostrar a gente levando meu cafézinho aqui pode ir para meus grude e não mentir hoje vamos fazer um passeio com a minha família meu bem a minha cunha cunha dá um oi e antes de ver esse vídeo eu quero que você se inscreva no canal curte comenta aqui no vídeo manda para as amigas que vai ser muito top que vai ter muita dica nesse vídeo de posto de biquíni a gente tá indo para milagres que é um lugar maravilhoso que tem que você eu vou fazer um turma senhor em alagoas nesse canal vocês não entender não tô se prepara viu primeira parada o búfalo Bill tem um espetinho de café que muito bom acho que bem vai comer o meu fundo para você mas aqui é simples mas é muito gostoso então chegam não comemos espetinho aí eu venho ver como é misto bem fitness bem saudável chegamos gente hoje eu vou sair do carro bem-estar aciona aí que eu vou mostrar para vocês esse lugar maravilhoso tô varada na fome não quero comer nada gordo aí minha cunha me dá uma banana olha como é que é lindo ali fica espaço restaurante tem balanços preguiçadeiras piscina ele tem um restaurante agora milênio inventou que ela tá querendo andar a pé até a praia que uns 10 minutos a pé pelo menos o sol tá de boa o sol pode ser que fica mara tem esse aqui que leva a gente para pai mas a vilene que é a pedra e o francisco é de bike a last bike as batonha hoje eu quero tirar foto nesse banco que eu já tinha visto tipo bem aqui não sei se vai ficar bom na foto mas nós vamos testar bora de e vai aparecer aqui no vídeo o tanto que tá verde em água que é Maldivas meu irmão que é Maldivas perto de Alagoas ó primeira dica para vocês vamos pegar essa bike aqui que está cobrando com o meu look logo para fazer um close nela né aí eu escolhi esse lugar aqui o costume todo mundo vem para a praia faz o quê vai tirar foto com o mar atrás mas vamos fazer o contrário por conta do sol e porque eu não quero que saia os coqueiros vai ficar muito mais bonito aí o fotógrafo vai fotógrafo sou é o bem primeiro não corte os coqueiros o coqueiro tem que aparecer inteiro então o ideal é que você abaixa o celular bem de baixo para cima e deu uma leve de climático e deu assim o celular tá aqui você vai baixar ele e fazer esse aqui entendeu e aí pega mais esse ó depois dá para tirar foto assim vou mostrar esse corpinho dá sentadinha na bike o pezinho não é assim é inclinado para baixo tipo pontinho do pé o bumbum é empinadinho também não é para você sentar e jogar todos os dedos vai empinadinho sustenta seu corpo com a perna que está no chão e murcha a barriga aí essa mão para quem não te mostra a barriga pode colocar o cabelo se você tiver com o chapéu pode fazer assim ou se não você pode colocar a mão aqui para topar a barriga ou se arrasa quando eu comece a sessão com bem chegou o rango peixinho cadê vocês viram né tem 50 isca de peixe fala pegou a dele ah não que mulher que não faz isso a gente gosta da pessoa que a gente ama entendeu a água daqui é muito quente tem noção a foto aqui ó tá tudo lá tá preso a chuva e a água tá o meu filho olha aquele barco nossa vamos lá não vai presa a cara de pau é essa mas você vai preso esse barco eu sou blogueira gente você acha que a polícia parar vocês vai dizer que é blogueira tá tudo tudo bem é meu Deus do céu uma tempestade menina e e aí e aí o barco já fiz foto em pé vou mostrar vocês tudo no Instagram e aí e aí e aí e aí bem já vou lá não não vai não 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 cai motorola ali fora nós estamos aqui uma segura na sombria toda a cidade essas coisas na é isso né vem com a praia e vamos ver se ela vai gostar é muito bom né mas como ele daqui é o melhor gente vocês tem noção mas é o cara do que vai ser a barra não morrendo vamos ver vamos ver Padrão FIFA, hein? Muito obrigada Gente, acabamos de comer Eu vou finalizar esse vídeo Porque eu tô muito cheia Tô passando mal Sempre aqui o ser humano faz prender Mas enfim, espero que vocês tenham gostado De acompanhar a gente no passeio Semana que vem tem mais Um beijo pra vocês, assine o canal Não se esqueçam de vídeo toda semana De passeio de fotos e muito mais Beijos, curte, comenta, compartilha E é isso aí